Olá, bem-deus, tudo bem com vocês? Nossa, faz mal tempo que eu não gravo pro Mundo Avatar, né? Bom, mas é bom estar de volta, é bom estarmos de volta aqui. Feliz 2023! E hoje eu tô aqui pra falar de um desenho que eu e muitas pessoas no Mundo Avatar amamos e estamos obcecadas, que é The Owl House, ou A Casa da Coruja. Se você nunca assistiu The Owl House, não se preocupa que esse vídeo aqui não vai ter spoilers, mas eu recomendo que você vá assistir no Disney+. E se você já assistiu, pegue o seu palismã e venha comigo. Antes de seguir pro tema mesmo do vídeo, eu vou fazer um breve resumo sobre The Owl House aqui pras pessoas que não conhecem a história. Basicamente, The Owl House conta a história da Luz, uma menina humana, que um dia, por acaso, acaba atravessando um portal e indo parar no reino demônio. Que é um lugar onde, assim, absolutamente todas as bizarrices que vocês possam imaginar são reais. Então, assim, tudo que existe, tipo, de ficção no nosso mundo, na verdade, vem do reino demônio. Essas coisas, elas vazam de lá. E, num primeiro momento, poderia parecer muito assustador, porque, assim, não é que, tipo, são fadinhas fofinhas, são fadinhas que, tipo, arrancam a sua mão fora, sabe? Mas a Luz ama tudo aquilo. Ela tá, tipo, se sentindo em casa. Porque ela é uma pessoa que cresceu com animes, com desenhos, com fanfics, com livros de fantasia. Então, assim, ela tá tentando o melhor dela pra fazer aquele lugar se encaixar em todos os sonhos dela, porque ali ela se sente muito mais normal do que ela se sentia no mundo, no nosso mundo. E, quando ela chega lá, ela dá de cara com uma pessoa que é a Ida, ou a Mulher Coruja, que é uma bruxa rebelde que tá sendo perseguida por muitos motivos. Mas um dos principais deles é o fato dela não ter se inscrito em nenhum coven. Mas o que é um coven? Os covens são uma forma de controlar e organizar a magia desse mundo. Basicamente, quando você nasce ali no reino demônio, você tem acesso a todos os tipos de magia. E aí você vai pra escola, onde você escolhe uma trilha de um de nove tipos de magia. E aí, quando você estiver acabando a escola, ou depois que você acabar, você é obrigado a escolher um dos tipos de magia e ir pro coven desse tipo de magia. E aí, quando você faz isso, o que acontece é que a sua magia é selada. E daí pra frente, você só vai poder fazer magia daquele tipo. E quem acompanha sabe, né, que isso dá probleminhas. Eu vou fazer uma breve explicação aqui de cada coven pra quem não conhece a The Owl House. Começando pelo coven da abominação. As bruxas desse coven, elas podem criar uma espécie de monstro gosma roxo, que basicamente fica ali servindo como seu serviçal. E aí, assim, o quão melhor você for nesse tipo de magia, mais inteligente e mais forte vai ser a sua abominação. Temos também o coven dos bardos, que são as bruxas que conseguem fazer magia utilizando instrumentos musicais. E elas podem usar essa magia de instrumento tanto pra alterar o ambiente ao redor, quanto pra, por exemplo, mexer com a cabeça das pessoas e acabar controlando elas. Temos também o coven dos animais, no qual as bruxas são capazes de controlar e dominar criaturas mágicas das ilhas ferventes ali do reino demônio. Como eu já falei, são bizarras. As bruxas desse coven, elas podem tanto controlar criaturas que já estão ali, quanto invocar criaturas, quanto as mais poderosas até se transformarem em criaturas. Já o coven da construção, ele tem o poder de criar... construções! E essas construções, elas têm a terra como base, isso é importante. Os membros desse coven podem criar ferramentas e pilares de terra, e eles também podem usar glifos pra aumentar a sua força. O quinto coven é o da cura, que eu acho que fala por si só. Basicamente, as bruxas desse coven, elas conseguem usar magia pra curar doenças, infecções, até mesmo, tipo, consertar ossos quebrados, que é um pouco mais difícil, então eles acabam utilizando glifos pra isso. Porém, existe um meme no fandom que, tipo, esse coven não serve pra nada, porque eles nunca aparecem, e todo mundo fala, tipo, Ah, coisa, o coven tá buscando uma cura de verdade, sabe? O coven ilusionista é especializado em... Ilusões! As bruxas desse coven, elas podem usar magia, e muito carisma, pra enganar os outros. Então, elas conseguem tanto, por exemplo, criar clones delas, quanto alterar o ambiente ao redor, pra fazer as pessoas, sei lá, acharem que estão num lugar que elas não estão de verdade. O próximo coven é o coven do oráculo, que é o meu coven. E, além de adivinhações, as bruxas desse coven dominam várias magias relacionadas à mente. Os oráculos podem usar magia pra prever o futuro, convocar uma entidade de uma bola de cristal, e realizar uma comunicação telepática por meio de itens mágicos. Já o coven botânico é especializado nos mais diferentes tipos de plantas das Ilhas Ferventes, que, assim como os animais, são bizarras. As bruxas desse coven podem comandar a flora ao seu redor, bem como manipular vinhas, e acelerar o crescimento das plantas. Por fim, o coven de poções domina todos os tipos de... Poções, com uma infinidade de efeitos. As poções podem criar névoas, explosões, e até elixires pra manter as maldições afastadas. E, além desses nove covens principais, existe o coven do imperador, que é a elite dos covens. Porque ele é o coven que é só pra os personagens mais incríveis que existem na história, entendeu? Assim, tipo, os melhores alunos da escola, os prodígios, etc. As pessoas que mandam muito bem mesmo em magia, vão pra esse coven. Por quê? Porque o grande benefício dele é que você pode manter todos os seus tipos de magia. Então, assim, realmente só a nata da nata consegue entrar. Mas o que isso tem a ver com o avatar? Em teoria, nada. Mas a gente achou que seria legal falar em qual covens teriam cada um dos personagens de avatar. Então, a gente fez essa lista aqui. Mas, antes de começar, anota o que você acha, pausa o vídeo, escreve aqui nos comentários e depois volta pra ver o resto e ver se bateu ou não, tá? Vamos começar com o triozinho Furacão Azula, Mai e Thaili. Bom, como a Thaili já tem uma história com o circo e a atriz de rua, a gente acha que ela se sentiria muito em casa no coven dos bairros. Porque, assim, ela ia amar fazer apresentações musicais nas Ilhas Ferventes. Já a Mai, a gente pensou em duas opções que se encaixariam nela. Uma mais focada na personalidade e uma mais focada nas habilidades. A da personalidade é o coven botânico porque ela não gosta de gente. Então, eu não teria que lidar com gente. E a das habilidades é o coven das poções porque a gente acha que agregaria muito ao lance dela com agulhas. Tipo, assim, imagina se ela conseguisse criar uma poção que ela colocasse na agulha dela que, sei lá, fez essas coisas explodirem quando a agulha encosta, sabe? Agora, a nossa princesa da Nação do Fogo ela tem que estar no coven imperador, né, gente? A Azula sempre foi um prodígio e cheia de ambição. Então, o seu lugar é ao lado do imperador se não como imperatriz. E pra manter as coisas dentro da família vamos falar do tio Iron. Mais uma vez, tem dois covens que encaixariam nele. E os dois meio que são pelo mesmo motivo que é que ele gosta muito de chás inclusive abriu a sua própria casa de chás, né? E esses covens são o das poções e o botânico. Comentem qual que vocês acham que faz mais sentido. Agora, vamos passar pro nosso querido time Avatar começando pelaquela que tem o coven mais óbvio que é a Toph. Gente, a Toph tá no coven das construções, né? Eu acho que, assim, não tem nem questionamento sobre isso porque, como eu falei, o coven das construções ele é muito focado em terra e força bruta e, tipo assim, acho que não tem duas palavras que definem a Toph melhor do que essas duas. O Sokka já foi um pouquinho mais difícil mas, depois de pensar um pouco a gente concluiu que ele seria do coven do oráculo porque combinar essas habilidades de adivinhação com o planejamento estratégico dele ia fazer com que ele fizesse planos infalíveis tipo cebolinha, só que de verdade. Não podemos esquecer da Suki que a gente acabou colocando no coven da ilusão porque a gente acha que magia da ilusão é o caminho perfeito pra uma guerreira kioshi, né? Porque, tipo, elas se mascaram então, assim, elas fingem ser a kioshi então, assim, meio que um lanceri. Ou seja, além de mortais, elas são muito descoladas. Já a Katara, a gente também pensou em dois covens o primeiro é o coven da cura afinal, a Katara cura e ela é muito conhecida por isso, inclusive mas, uma opção, talvez, que as pessoas não pensassem direto foi o coven da abominação porque essa gosma que eu comentei com vocês ela é muito fluida ela lembra muito água e os movimentos usados pra fazer a magia de abominação lembram os movimentos usados pra fazer a magia de água inclusive, a Katara e a Amity de The Owl House que tá no coven da abominação tem a mesma dubladora em inglês e elas passam por umas cenas bem parecidas com algumas cenas de Avatar o Aang poderia ser do coven dos animais afinal, ele tem uma relação muito próxima ali com o Apa e com o Momo e, assim como os outros monges do A ele não come carne de animal, né? então, ele tem um respeito muito grande pelos animais fora que, assim, né? vocês também não conseguem imaginar totalmente o Aang usando magia pra se transformar num bichinho e fugindo por aí pra brincar? eu consigo e calma que a gente não esqueceu do Zuko e o Zuko, ele não vai ganhar só um coven mas ele vai ganhar um personagem todinho esse personagem é o Hunter e o Hunter, ele é tipo o Zuko em outra fonte ele tem problemas com autoridades e fantasmas do passado ele busca agradar o Imperador que faz parte da família dele a qualquer custo e ele tá num caminho de redenção depois de alguns encontros com os personagens principais então, assim, parece muito familiar e eu vou parar aqui pra não dar mais nenhum spoiler mas, considerando tudo isso o Zuko, assim como a Azula, seria do coven do Imperador mas, enfim, me diz aí o que vocês acharam dessas suposições quais foram os chutes de vocês, né? o que vocês acham que faz mais sentido pra esses personagens falem também quais são os covens de vocês como eu falei, o meu é o coven do Oráculo e se vocês gostarem muito desse vídeo a gente pretende trazer a versão de A Lenda de Cora também então, deixem muitos comentários aqui se vocês gostaram, tá bom? vão lá assistir o novo episódio de Ideal House e se você não assistiu nada ainda esse é o momento de você ir lá no Disney Plus assistir se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos e a gente se vê no próximo vídeo e aí